Promoção imperdível, somente no dia 24 de dezembro, nesta quinta, na Veste do Natal, a Camelô tem capinhas e películas de vidro para celulares de R$ 14,99, por apenas R$ 9,99. Lojas Camelô, aproveitem! Fim de ano, época de realizar todos os nossos desejos. Na Pé Jovem você encontra os calçados mais desejados, tênis, sapatos femininos e masculinos. Compre no cheque para 120 dias. Pé Jovem. No início da noite deste domingo, dia 3 de janeiro, nós estamos aqui no quartel da Polícia Militar e uma novidade, aliás, não é novidade para ninguém. O menor que foi apreendido no dia 31, foi apreendido do dia 1 para o dia 2, vendendo drogas, novamente foi pego hoje com drogas, só que hoje ele estava na Rua Formiga. Não é isso, Sargento Odaia? É, nós realizamos busca lá no local, localizamos o menino que estava vendo a construção lá. Nós encontramos com ele, na data de hoje, um balanço de precisão e 65, são 64 buchas de cocaína, material entorpecente de cocaína e uma bucha de maconha. Está fazendo a realização da venda no local, e nós fizemos a apreensão do material, e a apreensão desse menor, novamente, durante um período de pouco prazo, uma semana, ele foi pego, apreendido várias vezes, com o material entorpecente. E, como sempre, ele vai chegar na delegacia e as leis, vai colocar ele na rua rapidinho de novo. Infelizmente, ele está aí, resguardado pelo ECO, Estatuto da Criança e Adolescente, tem 14 anos, e os pais já estão aqui no local, no quartel, acompanhando mesmo. Vai ser encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, junto com o material, e vai ser solto, novamente aí. Ele não passou véspera de ano novo e nem um ano novo com os pais, porque as duas vezes ele estava na rua, os dois dias aí, véspera de ano novo e ano novo, nas ruas vendendo droga. É complicado isso aí, não é, Sargento? É, infelizmente aí, os traficantes, os grandes traficantes aí, usam da fragilidade dessas crianças, adolescentes aí, pra venda desse material, dessa porqueira, esse entorpecente, né? É, infelizmente aí, que está acabando com a nossa sociedade e está no Brasil inteiro. Na nossa cidade, a gente tem vários casos aí, desse menino aí, infelizmente, são várias vezes que foi pego, a gente está conseguindo conversar com os pais aí, procurar um internamento aí, junto à justiça, com a chupiana aí, né, juizado da infância e juventude, né, o cramor da sociedade aí, e conseguir um internamento pra esse menino, porque infelizmente ele vai sair novamente, os traficantes vão cobrar essa droga dele aí, que a gente sabe que acontece, e vão tentar realizar, e vai tentar realizar novamente a venda do produto, né? A sociedade sempre ajudando, a polícia militar via 190, discando aí pra gente, anonimamente, não precisa se identificar, e passando essas informações aí, que são de suma importância, pra gente apreender. Hoje foram 64 buchas aí, né, de material cocaína, e uma cannabis sativa, que é a maconha, né, na data de hoje o traficante perdeu esse material aí.